O programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Hoje falaremos com a doutora Jamile Wenceslau, uma das advogadas que eu mais admiro, sobre um assunto que mais me preocupam, denunciações caluniosas. Tivemos agora, recentemente, o caso Johnny Depp, que trouxe esse assunto para um debate em nível mundial, no caso Johnny Depp, denunciações caluniosas. O que está acontecendo com a sociedade? Para onde caminha a humanidade? A doutora Jamile Wenceslau já veio no programa Saiba Direito aqui da Rádio Armazém em outras oportunidades. É advogada atuante no direito de família, com destaque respeitada nacionalmente, com forte atividade, tanto no Acre como em São Paulo, acredito que em outras regiões também. E ela obteve uma vitória, uma recente vitória emblemática e exemplar. Então, doutora Jamile, primeira pergunta, meios de contato, telefones, redes sociais, como que as pessoas chegam na senhora? Chegam no bom sentido. Como é que o cara chega na senhora no bom sentido? Bem, em respeito aqui ao nosso Código de Ética, nós temos algumas limitações. Então, em respeito ao nosso Código de Ética da UAB, irei passar o meu e-mail, como também as minhas redes sociais, que é muito fácil. É só seguir Jamile com Y no final, Jamile simples, mas minha mãe quis complicar um pouco a vida, colocou esse Y. Então, é Jamile com Y no final, Wenceslau com W. Então, é Jamile Wenceslau. Tudo junto. Tudo junto. Tanto no Instagram, como no Facebook. Mas colocar lá no Google, Jamile Wenceslau já vai aparecer em todas as minhas redes sociais, sites e também o e-mail, caso queira entrar em contato. Mas eu convido os seguidores, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para verificar mais esse conteúdo que tanto nós abordamos nas redes sociais e essa epidemia, que assim eu posso dizer, de falsas acusações ocorrendo no Estado do Brasil. No mundo, no mundo, falsas acusações e alienação parental são, que estão muito ligadas, né? Nem sempre a falsa acusação decorre da alienação parental, nem sempre a alienação parental é praticada pela falsa acusação, mas é muito comum. Existe uma relação simbiótica entre essas duas práticas, entre esses dois vírus, né? Doutora Jamile, por onde começamos? A senhora é ativista, assim como eu. A senhora tem destaque e admiração no movimento contra a alienação parental e serve de exemplo para muitos militantes do país inteiro. A senhora obteve uma vitória recente, uma vitória recente e fantástica e invejável de reparação por danos morais decorrente da alienação parental. Como é que a gente começa esse bate-papo? Pela alienação ou pelo seu caso concreto? Ah, vamos entrar nesse exemplo, né? Que seria um caso concreto, um fato real, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo hoje, muitos acabam se identificando, viu? Sem dúvida. Olha, doutor, nesse caso específico, esse processo não ocorre em segredo de justiça, tá? Então, nós tivemos todo cuidado aqui. Porém, eu prefiro não citar o nome do cliente. Perfeito. O número do processo, eu posso colocar na descrição do vídeo? Número do processo de avara? Ah, pode colocar, não tem nenhum problema. Porque é um processo público. Tá. Então, assim, se você está ouvindo pela Rádio Armazém, no canal Saiba Direito do YouTube, aparecerá na descrição do vídeo o número do processo, caso você queira obter mais informações. Me devolvo a palavra, Doutor. Esse processo tramitou em São José dos Campos, no estado de São Paulo, um homem que durante anos, aqui eu não estou falando um, dois, três, mais de uma década, sofreu alienação parental. Muitos tipos. O mais comum, que é a simples medida protetiva, a mulher vai lá, gera uma medida protetiva, sem qualquer substância, ela também representa contra o seu ex-companheiro, no caso, nesse caso aqui, tinha uma filha em comum entre esse casal, representou contra ele, e foi arquivado, justamente porque sem provas. Ela não satisfeita, lembrando que hoje a medida protetiva é automática, mesmo que não tenha provas, ela vai ficar em vigor, e é muito difícil o juiz... Ela é automática e não tem contraditório, né? Isso, isso mesmo. Antes do prazo de seis meses, ele revogar. Então, vai ficar lá, por mais que no processo criminal ele seja arquivado. Eu falo muito para as pessoas que me seguem. E aí, o que acontece? Terminou a medida protetiva, porque ela acaba utilizando essa medida protetiva, que foi o que aconteceu, e ela reconheceu isso, viu? Em três retratações que ela fez. Ela reconheceu que utilizou as medidas protetivas para afastar e dificultar o convívio paterno. Quando terminava uma medida protetiva, doutor, ela gerava uma outra medida protetiva. O boletim de ocorrência, o inquérito policial, já era arquivado também, porque não tinha provas. Gerava uma terceira. Mas nesse meio tempo, ela conseguiu o seu objetivo de afastar o pai da filha. O que aconteceu? Chegou um ponto que ela disse não. Até que o juiz disse assim, opa, a medida protetiva não afasta o pai da filha, porque essa medida protetiva é em favor da genitora e não da criança. Ela não contente, o que ela fez? Agora fez uma falsa acusação, foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência afirmando que o pai teria abusado sexualmente contra a própria filha. E detalhe, detalhe, doutor, ela fez três acusações nesse mesmo sentido. A primeira foi anônima e ficou constatado. Ela utilizou o número dos direitos humanos, que agora eu não recordo o número específico aqui, fez anonimamente acusando o pai. Foi feita uma investigação e ficou constatado que o pai não abusou sexualmente da filha. Ela não sabe o tempo. Entre a denúncia e a constatação, quanto tempo levou? Porque foram três. Tá, aí ele ficou impedido de ver a filha, mas durante alguns meses só. Durante alguns meses, tá. Depois da delegacia, registrou um outro boletim de ocorrência sobre esse mesmo fato, onde ele ficou afastado, só que como o delegado já conhecia esse histórico, fez uma investigação, analisou, não tinha nada. Ela, insatisfeita, fez uma outra, pegando, utilizando-se um processo na vara da família, encaminhando para o juizado, o juizado não, encaminhando o processo para a vara da infância e juventude, baseado em quê? Num suposto abuso sexual desse meu cliente contra a própria filha. Aí, nesse processo, ele ficou mais de três anos sem ver a filha, até que ele foi absolvido. E detalhe, o juiz removeu a guarda unilateral para a guarda compartilhada. O juiz tanto... Só que nesse processo ele não reconheceu a alienação parental. Porém, porque é muito difícil o juiz reconhecer, sabe? Eu não sei porquê, mas é muito difícil mesmo. Dói, parece que dói, né? Parece que dói. Mas o juiz, ele reconheceu que não teve abuso sexual, está lá na sentença, e ainda tirou a guarda unilateral dela e fez uma modulação para a guarda compartilhada, ampliando os dias de visita para o pai. Terminou por aí, doutor? Não. Ela ficou insatisfeita. E aí, gerou mais uma falsa acusação que levou... levou mais uma falsa acusação pelo crime de ameaça contra a genitora. E ela, insatisfeita, provocou o judiciário falando que ele teria descumprido a medida protetiva falando que ele tinha ido na casa dela fora o horário de visita para com a criança. O que levou à prisão dele. Porque quando o pai estava saindo da casa da mãe dele, ele foi preso, foi levado para a delegacia, foi tratado como se marginal fosse. Uma pessoa que nunca, nunca respondeu processo criminal nenhum, tirando esses que ela mesmo gerou e foi arquivada ainda em fase policial. E parou por aí. Quando parou por aí, ele cansou. Ele disse, não, agora eu vou procurar todos os meus direitos. Ele entrou, nos procurou, nós entramos com essa ação de danos morais em face dessa genitora. E agora, no dia 7 de junho de 2022, ou seja, ontem, às 7 horas e 42 minutos, o juiz reconheceu o dano dos morais promovido por essa genitora. E detalhe, o juiz, ele achou inacreditável, ele coloca na sentença que foi algo, deixa eu ver se eu encontro as palavras dele, algo muito forte. olha só, por quanto se tratam de acontecimentos gravosos ocorridos em seio familiar. Que idade tem a criança? Menor de filha, menor de idade, filha do ex-casal. Essa criança, na época que começou tudo isso, ela tinha 3 anos de idade. Hoje a criança já está indo para a fase, já está na adolescência. Então, assim, olha o que o juiz ainda coloca, em detida análise dos fatos, verifica-se provada a conduta reprovável da ré. Então, assim, o juiz reconheceu a situação e colocou como gravosa. Não foi um ano, não foi dois anos. E essa situação, doutor, gerou um dano dos morais de 20 mil reais. Que aqui pode não ser nada, mas é uma vitória, é uma conquista. É simbólica, é uma vitória simbólica, porque 20 mil reais não indeniza. Não indeniza tudo que esse pai passou a ser preso, ser acusado, porque quando ele foi acusado de ter abusado sexualmente da própria filha, ela fez, ela fez questão de expor esse caso. Ela fez questão do que as pessoas que rodeavam ele se afastassem dele. Então, as pessoas, por causa dessa acusação, pensavam que ele era... Houve um cancelamento social. Isso. Então, ele teve um reflexo muito grande. Detalhe, ele é um profissional autônomo, ele é um psicólogo. Então, imagina, você, ele não conseguia contratações, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia porque as pessoas chegassem próximo dele por causa dessas acusações. E o problema é que nós pedimos danos materiais. Só que quando o cliente a gente procurou, todo o gasto que ele teve realmente já tinha sido prescrito. Então, por isso, julgamento parcial, porque o juiz reconheceu os danos morais, mas pelos danos materiais já tinha sido... Um prazo de prescrição de três anos, que é o que está previsto no Código Civil, o que acontece? se a pessoa tenta ser tolerante, tenta dar tempo ao tempo, tenta ser flexível, ela pode ser prejudicada por esta sua boa intenção. Se ela sofre um dano e no dia seguinte entra com uma ação judicial, ela pode ser acusada de ser beligerante, de ser inflexível e tudo mais. Mas, ou seja, essa é uma das várias contradições, um prazo de prescrição curto que pune as pessoas que pretendem, que romantizam a figura da tolerância do dar tempo ao tempo. Sim, porque é o que eu digo, o pai, ele acaba sendo mais misericordioso do que o sexo feminino. Então, ele é mais... ele tem mais empatia, ele pensa, não, calma lá, isso vai ser resolvido. Ou então, não, eu quero paz, eu não quero ir na delegacia. Porque a mulher, quando já sofre, imediatamente ela vai na delegacia. O homem não. O homem segura, principalmente quando é ele a vítima. Porque ele sente vergonha. É, ou vergonha, ou... Os motivos são vários, né? Mas pode ser vergonha, pode ser descrença com o Estado, porque o Estado, ele é acolhedor com um dos gêneros e não é nem um pouco acolhedor com o outro. Comentário, já que essa é uma entrevista com um bate-papo, né? Eu tenho uma ação judicial no Fórum de Viamão, cidade vizinha aqui de Porto Alegre, na audiência de conciliação eu vi na frente da tela do computador o modelo de ata. E o modelo da ata já dizia, o pai pagará a pensão de, aí tinha um espacinho em branco, o filho ficará na casa materna e terá visitação em, aí tinha um espaço em branco. Aí eu falei para a juíza, poxa vida, doutora, que bacana aqui, a senhora já tem aqui na ata aqui um modelo, aí a parte já sabe mais ou menos qual é a mentalidade, né? Aí ela disse, não doutora, a gente faz isso para facilitar, porque na maioria das vezes é a mãe que fica, né? É só para facilitar. Aí ele, ele aqui, em Viamão, está com o filho, pediu alimentos provisórios e ela negou. Quantas vezes, doutora Jamila, a senhora viu uma mulher pedindo pensão alimentícia para o filho que está com ela e o juiz negar a eliminar? O meu cliente teve a eliminar a negada de alimentos provisórios, sendo incontroverso que o filho está com ele. Então... E foi o mesmo juiz que já tinha a ata pronta. O mesmo juiz, a mesma juíza. E aí é que está. Então, pode ser vergonha, mas pode ser falta de confiança no judiciário. Esse caso, esse exemplo que o senhor acabou de citar, fez com que eu lembrasse de um caso específico aqui na capital do estado, São Paulo, em que uma juíza, iniciando a audiência, o meu cliente, o que o meu cliente fez? O meu cliente estava com a filha, a mãe já tinha impedido ele de ficar dois finais de semana seguido, ele pegou a filha e ele fez a reposição em vez de dois, que eram os dois dias dele, ele aumentou para mais dois, que seria uma reposição dos dias que ele ficou... Isso, uma compensação. Isso. O que a juíza fez? A juíza, essa mãe, entrou com o pedido de busca e apreensão e a juíza concedeu. Então, foi uma humilhação. Depois dessa busca e apreensão, que chegou policiais lá no condomínio do meu cliente, o trataram horrivelmente de uma forma humilhante, não só ele, como toda a família, ela marcou audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, eu informei toda a situação, informei como é que a família já vinha seguindo, como é que eram essas visitas, ou seja, o pai não ficava só finais de semana alternado. A juíza simplesmente olhou para mim e disse assim, eu vou decretar agora a guarda compartilhada provisória e vai ficar finais de semana alternado. Olha, doutora, doutora, excelência, pela ordem, por que finais de semana alternado? Porque a regra é essa aqui na minha vara. A regra? Olha o pensamento. A regra é essa. É, só que aí tivemos uma questão. eu senti, eu acabei discutindo com a juíza, veio o promotor de justiça, também quis dar uma aliviada na situação, fazer o meio termo em favor da mãe, em favor da juíza, porque a juíza estava, a mãe queria mais dias, conceder mais dias para o pai, a juíza que não queria dar. Então, veio o promotor de justiça, olha só a situação, estava tentando amenizar a situação para ficar entre o meio termo que a juíza queria, o que a mãe queria e o que o pai queria. Então, resumindo, ficou no que a juíza queria, nós recorremos, mas no decorrer desse processo, teve a equipe multidisciplinar, que reconheceu que o pai precisava ficar mais dias com a filha, depois a juíza marcou uma audiência que não era de instituição e julgamento, quando chegou lá, ela simplesmente estava um anjo, um cordeiro, sabe? E mudou toda a situação, mas depois, é claro, meu cliente já tinha um laudo também, então nós já tínhamos uma base aqui por lá. Como se nada tivesse acontecido, ou seja, o cara tem que provar que é inocente e enquanto ele não provar que é inocente, ele é, não é culpado, ele é muito culpado, seja do que for. E qual é o princípio que os juízes se baseiam? O princípio do melhor interesse para a criança e para eles, eu não estou falando de todos, mas grande parte que nós atuamos, eles acabam colocando o melhor interesse da criança como se ficar finais de semana alternado, ou seja, quatro dias no mês, fosse o melhor para uma criança e considero isso como perfeitamente... Aqui no Rio Grande do Sul, o mais usual é finais de semanas alternados e um pernoite no meio da semana todas as semanas. Já é um pouco melhor do que esse padrão que a senhora está descrevendo. Nós teríamos aí seis dias no mês, né? Nós teríamos, não, quatro, oito dias no mês que continua sendo desequilibrado, mas é melhor do que nada, é melhor do que esse modelo que a senhora descreveu. Agora, nesse caso específico que eu te falei, saiu de quatro dias no mês na primeira audiência, na segunda que já tinha saído o laudo, ficou doze dias no mês depois do laudo que nós já tínhamos, né? Que é quase a metade. Quase a metade. Ainda não é o que diz o Código Civil. Sim, sim, não é. Aqui eu peguei, doutora, uma situação que às vezes eu atuo pro bono dentro da capacidade que eu posso. Uma mulher procurou a defensoria pública faxineira dizendo o seguinte, eu quero ficar com meu filho a metade do tempo e o pai do meu filho a outra metade. A defensora pública disse que ela não podia fazer isso. E ela entrou com uma ação judicial de guarda pedindo a guarda nos moldes de finais de semana alternados. Não pode ser uma semana para cada um. Ela argumentou com a defensora pública dizendo que não, eu trabalho fazendo faxina. se ficar uma semana comigo, uma semana com o pai, ele não precisa nem me pagar a pensão, ninguém paga a pensão. O pai é pedreiro, eu sou faxineira, uma semana para cada um eu me viro uma semana e se vira outra semana. Não pode. A senhora tem que pedir pensão para os seus filhos e tem que ser de tal maneira mega engessada. Ela entrou, assinou a procuração e entrou com a ação. Viu o meu vídeo aqui no canal Seba Direito e bateu na minha porta. E nós, então, entramos no processo para fazer um acordo e foi feito o acordo e foi resolvido o problema. Mas esta mentalidade viola muitas vezes o princípio da autonomia porque ela queria o que diz a lei. Uma semana para mim e uma semana para o pai. A criança se estuda em colégio público, não tem plano de saúde, tem a roupa na minha casa, a roupa na casa do pai. Ninguém paga nada para ninguém. Era o que ela queria. Mas sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, os juízes colocam que guarda compartilhada seria um modelo esse. Finais de semana alternado com um dia em cada semana. Isso seria guarda compartilhada e está maravilhoso para a criança. Porém, quando nós falamos esse exemplo aí no processo, eles consideram que isso não é guarda compartilhada e sim guarda alternada. Então, a minha pergunta é, o que é guarda compartilhada para eles? O modelo português, você que está em casa, coloque no Google ali, a doutora Jamila, eu sei que conhece. No programa de rádio, no canal, no vídeo, às vezes a gente fala coisas que a gente já sabe. No modelo português, o texto legal é muito parecido com o nosso. A diferença é que a jurisprudência portuguesa é o seguinte, tem que ser equilibrado. Vai ser um dia para cada um, uma semana para cada um, isso a gente vai ver, mas tem que ser equilibrado. E se alguém achar ruim, não tem problema. Então, será um tempo maior com o outro? É o que diz a lei, é o que diz a lei. Mas, a gente está desvendo um pouco do assunto. A gente estava falando de denúncias caluniosas, denunciação caluniosa, falsas acusações. No seu caso concreto, o seu caso concreto foi muito cabeludo. A pessoa foi presa, houve atos reiterados, e a indenização foi de 20 mil reais, que é uma piada. mas, na maioria das vezes, a maioria dos atos de alienação parental não são assim. Não tem essa gravidade toda. A maioria das falsas denúncias não tem essa insistência toda. O que a senhora me diz da responsabilidade civil nas situações que não são tão absurdas? Qual é o seu comentário sobre a falsa acusação isolada? Antes de iniciar isso, de responder a tua pergunta, eu queria só fazer uma abordagem. Claro, diga. Depois que traz a acusação. E o seguinte debate que eu tinha com o meu cliente, nós vamos aumentar esse valor ou não vamos? Inclusive, nós ainda vamos conversar sobre isso. Mas a questão é que a maioria das pessoas que promovem isso são pessoas que já não têm onde cair morto. Desculpa aqui a expressão, mas é expressão utilizada no Brasil, principalmente na minha terra de origem. Ou seja, não tem dinheiro em banco, pelo contrário, está com o nome sujo, não tem bens a ser penhorado, não tem casa, já mora de aluguel. Ou seja, o que o meu cliente queria era uma condenação para provar que, eu passei por tudo isso, mas eu sou inocente e está aqui. É simbólico, não é financeiro. Nem se vamos receber esses 20 mil reais, porque essa pessoa não tem como pagar. Então, por mais que eu entrasse com o recurso para aumentar, eu verifico que poderíamos aumentar esse valor, sim, em segunda instância. Porém, o que o meu cliente queria e quer é isso daí. Sabe? É uma condenação. E a maioria dos casos, quando os genitores vêm atrás desse tipo de processo, eu faço essa análise e eu falo para ele. Eu digo, olha, essa pessoa você tem que ter ciência porque você vai ter uma decisão. Dificilmente você vai conseguir receber esse dinheiro. Então, eu explico isso. Hoje, a nossa última instância, nesse caso aqui, por exemplo, seria para receber, seria a suspensão da CNH. Mas muitos juízes não reconhecem como última instância, mesmo sendo aplicado lá no Código Brasileiro. Sabe? Tem que passar por muitas coisas e mesmo assim eles não reconhecem a suspensão da CNH como uma medida. Medidas atípicas de coerção judicial. E aí, vamos para esse caso, por exemplo, a mulher nem carteira nem CNH tem. E aí, como é que faz? Vai suspender o quê, né? É complicado. E aí, desculpa, antes da história para responder o meu questionamento, e como é que ficou a convivência? Porque a lei da alienação parental prevê outras medidas, além da... Ela prevê a inversão da guarda, ela prevê uma readequação do período de convivência, ela prevê a obrigatoriedade da parte contrária se submeter a tratamento psicoterápico. hoje o que nós precisamos é da guarda em favor do pai. Da guarda em favor do pai. Por quê? Porque a criança já está a nível alienada. Não é mais criança, é um adolescente. Então, a mãe já colocou tantas memórias falsas na cabecinha dessa adolescente durante anos que eu falei para você que iniciou com três anos de idade, e aí foi, 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 que mesmo que o pai tenha decisão inicial, a criança não quer mais ir morar com o pai, não quer ir mais para a casa do pai. Então, ele ficou muitos anos afastado por causa dessas falsas atuações. E quando ele conseguiu voltar, está nessas condições. Então, precisa-se fazer o quê? Um tratamento psicológico nessa adolescente, né? E trazer essa afetividade novamente dela para com o pai, porque a mãe só demonstrava ódio do pai, só falava mal do pai. Era tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio que a criança hoje, o caso adolescente, não quer mais. Então, olha a consequência da alienação parental. Momento irônico do programa. Olha só, pessoal, anotem aí que estarei sendo irônico nos próximos instantes. não distorçam. Momento irônico. Você que deseja praticar alienação parental através de falsas denúncias, o Brasil é um solo muito fértil, porque se você não tiver bens, você não pagará a indenização ainda que condenada. O processo penal é uma piada. No decorrer do tempo, você atingirá seu objetivo malévolo, atingirá, terá sucesso em sua empreitada mal intencionada e a vítima ficará prejudicada com uma sentença simbólica, uma sentença simbólica, mas que na prática você, alienador ou alienadora, terá a impunidade e o sucesso dos seus atos. Acabou o momento irônico, mas dentro da minha ironia, doutora, é quase essa a sensação ou é essa a sensação que se tem, né? A sensação da impunidade, porque para um pai ter a decisão, na minha visão que sou leiga aqui, do que ele passou, porque só quem sabe o que passou, o que a pessoa passou, foi a própria pessoa, né? E eu olho assim, eu digo, nossa, mas para ele é uma vitória. Só que é claro que nada, nada vai limpar tudo que esse homem passou durante anos. e a maior vítima não é nem o pai. É a criança. É a criança. Porque essa criança, hoje, ela tem um ódio contra o sexo masculino enorme. Sabe? Enorme. E aí eu fico a pensar como é que uma mãe não percebe o que ela está fazendo, o que ela fez durante anos. Mas tudo bem. E aí nós vamos verificar aqui uma situação em que um pai que sofre alienação parental, porém ele não assiste o seu vídeo e também não assiste o meu. Então ele acaba não gerando, não gerando não, ele acaba não salvando as provas. Então quando ele vai entrar com um processo como esse, o que você precisa? Ter provas, provas, provas e provas de tudo que ele passou. Nesse caso do meu cliente aqui, ele teve vários arquivamentos, não foi só um, vários arquivamentos de inquérito policial que ela movia, que eram arquivados por falta de provas. Então ele teve várias provas durante anos. E aí nós temos uma situação como essa que demorou, querendo ou não, um ano e pouco para esse processo fincar. E aí nós vamos verificar um outro tipo de caso de um pai também que sofreu alienação parental que teve a consequência de ficar afastado da sua filha, mas não conseguia não conseguia a condenação porque não teve muitas provas, porque se for só uma, o juiz pode reconhecer que é o mero aborrecimento. É o mero aborrecimento aborrecimento e mais. Existe a alienação parental, existe o ato isolado, que até é um ato alienador, mas por ser isolado não configura uma prática quanto mais e é tratado de maneira tolerante, digamos assim, complacente por parte do judiciário. Sabe o que que alguns juízes colocam em decisões? Eles colocam assim, que se trata de mera briga de casal e alguns eles colocam assim entre parênteses, picuinha de casal. Doutora, mas... E ele acha que o fato de ficar colhendo provas é uma picuinha de casal. O cara não acerta nunca. Doutora, nas situações menos absurdas, nas situações de alienação parental, nas situações de falsa acusação, não tão evidentes como é a Sega Sorana descreveu. Vamos imaginar uma situação muito comum que não envolve alienação parental, mas envolve falsa denúncia, que é a falsa denúncia com interesse imobiliário. Um casal tem um imóvel, mora no imóvel e ambos querem se separar, não houve nenhuma violência doméstica, porém, eles não têm um outro local para morar, só têm uma casa. Aí, a mulher, munida da Lei Maria da Penha, porque o poder corrompe e o Estado colocou esta ferramenta na mão da metade da população, vai na polícia e faz uma falsa acusação, uma só, só uma falsa acusação e obtém uma medida protetiva. Então, ela obteve o benefício imobiliário que ela queria. O que a senhora me diz das ações de reparação por danos morais nessas situações em que não são tão absurdas como as que a senhora descreveu agora há pouco? Incrível, porque eu tive um caso específico desse daí, só que os danos morais eram tão altos porque se tratava de um imóvel de alto padrão onde só o condomínio por mês era mais de R$ 1.600. R$ 1.600. Então, quando nós somamos tudo, ficou um valor muito alto e o juiz negou o nosso pedido. Dano moral? Ter o que? E isso de reparação por ela ter ficado no imóvel. Então, nós pedimos os danos materiais e danos morais. Só que o juiz entendeu que esse valor, que ela estava, na realidade, amparada pela medida protetiva. se ela estava amparada pela medida protetiva, não caberia restituição de danos materiais e muito menos danos morais. Olha a situação aí. Mas a concessão da medida protetiva, eu sei qual é o caso que a senhora está falando, ela decorreu, ela tem um vício de origem que decorreu de uma falsa acusação. É, mas só que ele disse que não ficou comprovado na esfera criminal a denunciação caluniosa. Inclusive, nesse caso também, nós entramos com a denunciação caluniosa contra essa genitora, porém, o MP, que foi aquele caso que eu havia falado no início, não sei se eu falei já aqui ou foi na outra entrevista, quem não assistiu, assistam, onde nós falamos que o promotor de justiça não iria dar início ao inquérito policial, não iria abrir o inquérito policial de denunciação caluniosa contra essa mulher, porque... Inibiria outras pessoas. Isso, prejudicaria outras mulheres, as mulheres iam se sentir coagidas para ir na delegacia e fazer a acusação contra os seus ex-companheiros, namorados e assim por diante. Nós tiramos esse promotor, aí veio outra, uma promotora e ela foi com outro tipo de fundamentação. Ou seja, a questão é que o juiz entendeu que não caberia danos materiais e nem danos morais porque ela estava sobre a proteção da medida protetiva. E sabe o que aconteceu? Nós não recorremos e se eu recorresse, nós iríamos ganhar, eu tenho certeza, em segunda instância. Aquilo ali era um entendimento individual daquele... E por que não recorreram? Nós não recorremos porque o meu cliente não tinha o dinheiro para pagar o preparo. O preparo dava... Nós fizemos o cálculo do aluguel do mercado, de mercado. Tinha mais o condomínio, a luz, a água durante todo o período que ela pagou. Então, deu X de danos materiais. Sim, e aí as custas e preparo o recursal. A tradução do juridiquês para o leigo. Pessoal, preparo o que a doutora Jamila falou é o seguinte, quando você entra com uma ação judicial tem que pagar as custas. As custas são calculadas com base no valor da causa. Quando você recorre, tem que pagar as custas, só que o nome das custas do recurso é preparo. Se você estiver discutindo uma ação judicial em que se discute um milhão de reais, as custas são de valor alto. E o preparo, que é as custas do recurso, também é de valor alto. E não é só o preparo. Tinha também o risco de nós perdermos e termos o cliente ter o honorário sucubencial para pagar para outra parte. Então, eu falei para o cliente, eu digo, olha, nós procuramos nessa turma, nas turmas que nós temos aqui, o entendimento é esse, pam, 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 pam. Ou seja, está difícil, mas eu creio que baseado no que nós temos, nós temos chance de reverter essa situação. Porém, se nós não ganharmos, vai ter essas custas para você pagar, que é o preparo, ou preparo, você já tem que pagar para iniciar, para poder subir para o tribunal. Mais as recompensas, mais as despesas. porque o mínimo é 10% do valor da condenação. Né? Então, tem essas condições aí. Isso me lembra muito aquele jogo do Silvio Santos. Sabe quanto é que dá? Quanto é que dá? De preparo, de preparo, 7 mil e pouco de preparo, de custas para poder pagar para nós recorremos. Para tentar, exato. Isso. E aí, como esse mesmo tribunal já tinha deferido o pedido de parcelamento de um outro cliente meu, eu informei para ele, esse acordo foi do mesmo tribunal que indeferiu o parcelamento do preparo. Então, está aqui. Então, nós já sabemos que eles vão indeferir. E aí, o cliente disse não. O cliente achou assim, disse não, eu já perdi muito, eu estou com medo de perder mais. Doutora Jamile, estamos falando de problemas, vamos falar de soluções. O cliente lhe procura dizendo, não sofri nenhuma falsa acusação. Eu e a minha esposa desejamos nos separar. Nós temos um único imóvel e eu não tenho condições de pagar um segundo imóvel e nem ela. E eu tenho receio que ela, aí então, proceda uma falsa acusação para que eu saia de casa e ela fique com um imóvel só para ela. O que a senhora sugere que eu faça? O cliente chega no seu escritório e lhe pergunta isso. O que a senhora responde para ele? Vamos lá. Verificando o direito dos dois, eu iria indicar alugar o imóvel e aí dividiria o valor do aluguel até conseguir vender esse imóvel e aí ficava metade para um e metade para outro. Resumo, cada um vai se virar com o restante que falta. Mas isso depende da concordância, bom senso e honestidade dela. Mas a forma que você está me apresentando nesse momento seria consensual. Então, ela estaria vendo a situação dele e ele estaria vendo a situação dela. Não, então eu vou reformular. O seu cliente diz ambos concordam que tem que se separar, mas ambos têm um problema, não tem dinheiro para um outro imóvel. E ele está preocupado justamente pela dificuldade de negociação com ela que ela vá proceder uma denunciação caloniosa, que ela não fez ainda. E ao mesmo tempo ele não tem para onde ir nem ela e ela não quer sair de casa nem ele. o que a senhora disse para ele neste cenário que está se encaminhando na ladeira abaixo? Vamos lá. Primeira coisa, eu iria informar que um processo de divórcio a gente não precisaria discutir a partilha. Então, nós já poderíamos conseguir uma eliminar para poder ser decretado o divórcio deles. No entanto, nós temos o problema de um só imóvel. E aí, o que eu teria que fazer? Alertar dos problemas se eles continuarem no mesmo imóvel, principalmente para o homem, porque nesse caso o homem que ficaria prejudicado, e segundo, a situação em relação a essa mulher. Só que nós temos uma questão. Se essa mulher tem uma filha, no caso, tem um filho? Um exemplo hipotético é sem filhos. Ah, tá. Sem filhos. Então, nesse caso aqui, ambos teriam que alugar esse imóvel e ficar com dinheiro. Aí eu teria que conversar com eles e explicar a situação. Se eles iriam acatar, é uma questão deles. eles iriam assumir os riscos a partir do momento que eles tinham conhecimento de tudo que iria acontecer. Ah, não, mas eu vou sair e ela continua. Então, ele teria que entrar com uma ação para ela pagar o aluguel para ele, já que ela vai ficar no imóvel. Ou se for ele no imóvel, a mesma coisa para ela. Preventivamente, o que a senhora pensa da ideia? O cara sai de casa e entra com a ação de cobrança de aluguel antes de dar tempo dela ir na polícia? Sim. É perfeito isso daí. Na realidade, se ele vai sair de casa, automaticamente, a partir desse momento da saída dele, já cria o direito dele de cobrar o aluguel. O aluguel. E fazer isso antes que ela tenha tempo de ir na polícia. Isso mesmo. Porque, assim, para nenhum cliente, eu indico ficar no mesmo imóvel que essa pessoa. É claro que a gente faz um preparo, que aqui eu não vou dizer, um trabalho preventivo para tirar essa mulher fora sem ele precisar sair de casa. Mas aqui eu não vou informar porque eu não quero alertar essas mulheres. Mas existe esse preparo preventivo. perfeito. Outra questão. Eu estava entrevistando uma advogada, o nome dela é Letícia Martins Conceição, aqui de Porto Alegre. Nós estávamos debatendo, conversando sobre esse tema, e nós falamos sobre a ação declaratória negativa, que é o seguinte. a mulher faz uma denúncia alegando tal fato. E na vara de violência doméstica não existe o contraditório. Mas o Código de Processo Civil prevê a figura da ação declaratória, ação meramente declaratória. Como é que a senhora enxerga a hipótese estratégica, falando, da ação declaratória negativa, em que a pessoa pede que seja judiciamente declarado, que não aconteceu aquele fato que foi descrito naquela acusação? Bem, vamos lá. Eu vou pegar pela prática, né? Vamos lá. A mulher vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência e requer representação criminal contra uma pessoa. Alegando que aconteceu tal fato. Nós tivemos um caso específico. Nós não estamos falando de medida protetiva. Nós estamos falando de processo criminal. Nesse processo criminal, o meu cliente já tinha ido na delegacia e tinha falado que ele foi violentado pela esposa. Que eu estou falando violentado fisicamente. Ela o agrediu. E aí, depois que ela descobriu que ele tinha ido na delegacia, dois ou três dias depois, ela foi na delegacia e registrou o boletim falando que ela que foi agredida por ele. A juíza unificou esse processo. O meu cliente fez, utilizou-se sim do princípio do contraditório da ampla defesa. Nós fizemos a defesa e a juíza reconheceu que quem teria sido vítima era ele, não ela. Nesse caso especificamente, ela, no caso do Ministério Público, recorreu da sentença e subiu para o tribunal. O tribunal de justiça foi tão incisivo. O tribunal de justiça está do Acre, está do estado do Acre. Reconheceu que ele que foi vítima e não ela. É tanto que na hora da agressão, o meu cliente, ele grava a situação. Ele grava a situação. Então, ficou bem claro. Se não tivesse gravado, estava lascado, né? Porque ela não lembrava que ele tinha essa gravação. Eu creio que não, porque não é possível, né? A pessoa fazer uma situação dessa. Então, ou seja, nesse caso que eu estou te apresentando e na maioria dos casos que eu atuo, todos os casos que eu atuo na esfera criminal, é respeitado o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, nunca eu precisei utilizar esse tipo de ação declaratória negativa. Ah, é que a senhora vive no primeiro mundo, quase, né? Aqui no Rio Grande do Sul não tem contraditório na vara de violência doméstica. É, mas isso quando nós estamos se referindo de medida protetiva. Por exemplo, eu atuo no Rio Grande do Sul, eu atuo em Santa Catarina, eu tenho, por exemplo, um caso de estupro de vulnerável em face de um, não é de um pai, é de um padrasto, tá? E no caso, essa, essa, é, ele ficou com essa mulher durante anos, quando ele se separou da mulher, somente veio a acusação quatro meses depois, depois que ele assumiu uma outra menina, mais nova do que a... Coincidência, né? Pois é, é um fato interessante. E o mais interessante que me chamou a atenção é que nós já estamos em torno de quatro meses, não foi finalizado o inquérito policial, nós entramos com o pedido de antecipação de provas, né? Para poder fazer algumas diligências e o Ministério Público reconheceu a necessidade da antecipação de provas, a gente está na... em Santa Catarina, esse processo é, reconheceu a necessidade, ou seja, o MP reconheceu a necessidade, né? Então, eu fiquei assim, eu digo, opa, o MP não está satisfeito, tanto que não fez a denúncia até agora, porque a maioria dos casos, em um mês, o MP já faz a denúncia, sabe? E aí a pessoa já tem que fazer a defesa onde? Dentro do processo criminal com a resposta à acusação, né? Então, nesse caso específico, aí, Santa Catarina, nós estamos nesse intervalo de prova antecipada, de fazer diligências e autoridade policial, tudo que nós estamos pedindo, inacreditavelmente, está acolhendo. Só vou lhe dizer uma coisa, não quero desqualificar, a senhora é uma das advogadas que eu mais admiro, mas eu já tenho alguns vídeos aqui no meu canal, entrevistas mesmo, que eu menciono que Santa Catarina e Minas Gerais, aos meus olhos, são estados em que é outro mundo. Ah, sim. Santa Catarina e Minas Gerais estão, comparando com o Rio Grande do Sul, estão anos luz à frente, aos meus olhos. Então, nesse caso, doutor, eu fiz o pedido, o pedido para ser feita a diligência para ouvir três testemunhas. Sabe o que o delegado fez? O delegado fez questão de que eu fosse presencialmente para conduzir em sede policial a oitiva dessas testemunhas, coisa que nunca, em nenhum Estado brasileiro que eu atuei, o delegado teve esse respeito para com a pessoa do advogado. Sempre que possível, eu documento e registro a minha admiração e reconhecimento pelo Tribunal de Justiça e Ministério Público de Santa Catarina e de Minas Gerais, que estão longe do ideal, mas comparado com a média brasileira, Santa Catarina e Minas Gerais são, é o nosso primeiro mundo. Nós temos em Minas Gerais, por exemplo, várias decisões alternando, modificando, alternando não, desculpa, invertendo a guarda quando detectada a alienação parental. Minas Gerais está cheio disso. Aqui no Rio Grande do Sul, é uma a cada cinco milhões. é outro mundo. Doutora Jamila, estamos indo para o final do programa. Passa muito rápido. Sempre que a gente conversa com pessoas inteligentes, o tempo voa. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o contrário. Infelizmente, mas paciência, é assim que funciona. Conselhos e considerações finais que a senhora teria a dizer para quem é ou acredita que possa vir a ser vítima de alguma denunciação caluniosa? Bem, eu vou citar esse exemplo que o doutor fez questão de trazer aqui no início, que foi esse caso emblemático, uma vitória não só para o meu cliente, como para vários pais. Só que esse pai só conseguiu essa vitória, eu vou falar uma coisa para vocês, porque ele teve o cuidado de guardar todas as provas que ele sofreu nessas práticas de alienação parental promovido pela ex-companheira. pela genitora. Então, o fato dele ser impedido de ver a filha no final de semana, o fato dele ser impedido porque a mulher dizia que a criança estava doente e não deixava o pai cuidar no dia da visita dele, como se o pai não soubesse cuidar da própria filha. Então, assim, ele começou a guardar, 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 e aí gerou toda essa situação. Se esse pai não fosse prevenido, não fosse atento, por mais que ele contratasse o melhor advogado, nós não teríamos essa decisão. Só o advogado não faz milagre. Só o advogado não faz milagre. Eu sempre falo, o juiz não vai te ouvir. O promotor não vai te ouvir. Ele vai te ouvir quando? Numa audiência de instrução e julgamento. Ou seja, lá no final, até lá, vai ser baseado em tudo em provas. E mesmo assim, quando chegar na sentença, que é quando o juiz vai analisar tudo que está nos autos processuais, como se estivesse aqui na minha mesinha, ele vai analisar tudo. Ele vai analisar as provas. Ele vai verificar o que foi juntado. Ele vai verificar se essa prova bate com o que foi alegado em audiência. Então, ou seja, não é só palavras. Tem muita gente que chega no escritório, doutor, não sei se o senhor já passou por isso, e muito cliente diz assim... Pausou aqui que alguém me ligou. Ah, isso acontece. E aí começa a dizer fulano fez isso, cicrano fez isso, beltrano fez isso. Eu digo, beleza, mas cadê as provas? Deixa eu analisar as provas. Ah, doutora, não tem, porque ela ligou e eu não gravei, porque foi por ligação via WhatsApp, e aí o meu aplicativo não gravou. Ou seja, não adianta. Só falar não adianta. Nós precisamos de prova para poder juntar no programa. ligaram de novo. É como eu estou falando para vocês, quanto mais provas tiver, mais chances de êxito você terá. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Jamile. Eu sou seu fã. Eu queria que, olha, se tivesse meia dúzia mais de Jamiles, aí o nosso país já estava um pouco melhor. Se tivesse algumas dezenas, então, nem se fala. Eu sou seu fã incondicional. doutora Jamile, muito obrigado, muito obrigado para você que está em casa e até o próximo vídeo.